Também para cego ver, aqui é Fernando Ribeiro do blog do Roró. Olha, alguém me perguntou, né? Você, Roró, sendo lá da região do Baixo Sul, você conhece Marco Medrado? Eu disse, rapaz, conhecer, conhecer, eu acho que todos nós já ouvimos falar de Marcos Medrado. Marcos Medrado como político da Bahia e mais recentemente como aquele homem é aquele homem, aliás, que está sempre presente naquilo que nós podemos contextualizar, Valença. Valença e Baixo Sul através das suas andanças ali e também através da mídia radiofônica, que ele detém o poder da FM Valença. Mas desde quando ele detém o poder daquela rádio, até hoje, ele nunca se afastou da vida diária de Valença e da região, ele sempre presente, ele sempre amigo, ele sempre cortês. Ele sendo uma pessoa do social, político ou não. Tanto é que sempre procurou estar do lado daqueles que buscam a melhoria para Valença e região. Não dando tanta sorte que sempre está tendo, em alguns contratempos, tem sempre um rompimento por ele não concordar com a atitude de candidatos que ele apoiou. Mas Marcos Medrado, eu disse para a pessoa, é uma pessoa que tem toda a credibilidade da região, principalmente de Valença, que ele vem buscando fazer muito mais por Valença. E na maioria das vezes, recentemente, ele está, no meu ver, até num governo paralelo, onde o gestor não traz, ele vai buscar. Com o prestígio que ele sempre tem e teve na parte política, tá bom? E os contrafalando, eu trabalhando e Deus me abençoando. Tchau, tchau e beijo, beijo.